Hoje é dia mundial de tuberculose e nosso colega Odair Santos prepara uma peça e vai para a sala de atendimento de tratamento de doenças respiratórias na Delegacia de Saúde de São Vicente, que fala com a enfermeira Sra. Leida Rodrigues sobre tuberculose. Não acompanhe. Bom dia, nós ali na Delegacia de Saúde de São Vicente, na área de doenças respiratórias, nós também conversamos com a enfermeira Aleida Rodrigues sobre tuberculose é um dos que as doenças respiratórias que afetam o seu genito a nível mundial. Ele tem falado a nós sobre a maneira que há sintomas, tendo em conta esse momento que não tente viver assim, dessa pandemia de Covid-19, de maneira que pessoas poderem destrinçar quando é que é tuberculose ou quando é que há sintomas mesmo de Covid-19. De assim modo para nós conversar, não te dirigi para a enfermeira Aleida Rodrigues, te dá você primeiro bom dia e bem-vindo ali ao programa show da manhã. Esse dia, pronto, dia de tuberculose, dia mundial de luta contra a tuberculose. Primeiro, gostava de você falar mais um bocadinho dessa doença, de maneira que pessoas de saber que ele tem tuberculose, o que é que é feito antes? Bom dia. Tuberculose é uma infecção, ou seja, uma doença infecciosa causada por uma bactéria. Essa bactéria, a gente chama-lhe micobactéria, um tuberculose. E ele, essa bactéria, pode entrar no pulmão das pessoas e ele te atacar, geralmente, o pulmão, moda ou doença respiratória. Bom, a tuberculose, o que é que, como é que ele te transmitir? Ele te transmitir através de fala, espirro ou tosse, igual a covid-19. Então, por isso, mais um motivo, não estou de alerta. Há que este sintoma da tuberculose, porque a fazer confusão com a covid-19. Tuberculose, este sintoma é tosse com ou sem espetoração, mais de 15 dias, febre, ligeiramente à tardinha, falta de apetite, emagrecimento, dor no peito e dificuldade em respirar. Também, ele te apresentar cheio-fadiga. Mas, quando não tiver de noite, por exemplo, não com pessoas, é que começa a te suar cheio de noite, que é lá também um desses sintomas, não é, Vera? Ele é um sintoma muito importante e característico da tuberculose, que é diferente de outras doenças respiratórias, tuberculose, é que te manifestar um soro abundante durante a noite. Quando pessoas sentirem este tipo de sintomas ali, que já foi dito ali, o que é que pessoas devem fazer? Eles devem procurar um centro de saúde mais próximo dessas residências ou delegacia de saúde, onde é que lhe é feito um atendimento na hora e feito seu diagnóstico, porque quando mais cedo é aquele diagnóstico, mais fácil para lhe iniciar seu tratamento e para combater aquela doença, evitar que as cicatrizes ou sequelas que podem ficar no pulmão. Normalmente, tuberculose, normalmente as pessoas, quando estão vivendo aquelas condições de vida, assim, mais precárias, aquelas que têm casa de banho, ou de vez, às vezes, não estou aí também pessoas que nascam em casa, eles têm animais, por exemplo, cachorro que está na rua, está circulando, está lá dentro de casa, não tem casa que não tenha pessoas também, têm porco mesmo, não é, em algumas zonas, têm porco circular lá no meio de casa, isso também pode ser uma das formas propícias para contaminar a tuberculose, ou não? Ela é uma das formas de pessoas contaminar a tuberculose por causa das condições precárias de vida, desnutrição e também por enfraquecimento e desgaste físico, também consumo de droga, alcoolismo, exposição ao ambiente, pouca ventilação e também onde é que luz de sol que entra à direita na casa. Por isso, o metom é necessário, sempre, sempre, ter ventilação nas casas, e que é um de que as coisas, que é bom, não é? Com certeza. Ventilação, luz solar dentro da casa é que a melhor forma de não prevenir e proteger das doenças respiratórias. E a tuberculose é onde há queixo, porque aquele micrópole da tuberculose que resiste o seu tempo na sol, por isso sol e ar fresco, manter a casa bem ventilada, limpeza diária, pão úmido, é uma das formas de prevenir e proteger contra a tuberculose. E principalmente nessa época que não tivemos de pandemia de Covid-19, que é outra doença respiratória, convém a gente estar sempre protegido, que nos masque, colocamos corretamente e também manter uma alimentação equilibrada, beber de seu álcool e cuidar, e quem tiver tuberculose, fazer um tratamento completo e correto. Antes de não falar de tratamento, não está gostado, por exemplo, você dizer hoje, quem tem bebido de seu álcool, pessoas com HIV, ou pessoas que podem ter problemas de tuberculose, por quê? Pessoas com HIV, ou que estão a fazer uso abusivo de álcool, e outras drogas, também é um risco para apanhar a tuberculose. Por quê? Porque a tuberculose é uma doença oportunista. Ele tem que aproveitar, quando você faz a defesa, que é o vírus de HIV, que é diminuir a defesa do organismo. Também o alcoolismo, tabagismo e outras drogas, que é diminuir a defesa do organismo. Então, quando ele diminuir a defesa, é que a pessoa fica exposta a apanhar aquela doença oportunista, que é um deles é a tuberculose. Então, a tuberculose tem que aproveitar daquele organismo e que te afroca, ele te atacar, porque não estude, que estás disposto a se micrófone. Só que nem sempre ele te desenvolveu na todas as pessoas. A estatística te mostra que é 5 a 10% de pessoas contaminadas com tuberculose e que te desenvolveu doença. Ele é uma doença que não devia estar alerta, porque ele te atingiu cerca de mais de 10 milhões de pessoas por ano. Por isso, não tem que estar alerta e nunca poder esquecer dele. E esse lema de sonho é o tempo está a passar. Ou seja, o tempo te te passar. Esse alerta, como o OMS te te dar, é justamente para lembrar a nós que apesar da pandemia, da Covid-19, não tem que lembrar na tuberculose, porque a tuberculose ainda tem que matar a sua gente e ele tem que infectar a sua gente. Por isso, nunca poder pensar mais no Covid-19 e esquecer a tuberculose, porque a tuberculose também tem que matar. Você fala a nós de tratamento, maneira que há tratamentos para doentes de tuberculose? Aquele tratamento de doentes de tuberculose é um tratamento feito sob observação direta. O que é que ele significa? O que é que a pessoa tem que tomar seu medicamento na frente de um profissional de saúde? Ou enfermeiro, ou agente comunitário, ou mesmo médico. Ele tem que tomar seu medicamento na frente do profissional para não certificar no fim do tratamento que ele ficar curote, porque ele é uma doença infecciosa. por isso, a gente tem que testar com muito cuidado sobre as doentes. Ele é feito em todo o centro de saúde, porque ele foi feito descentralização, feito em todo o centro de saúde, onde é que a pessoa vai ficar mais próxima da sua casa, assim, ele está a aumentar a adesão ao tratamento. A pessoa vai ficar mais perto de casa, lá no centro de saúde ele vai fazer esse tratamento, também logo lá ele vai fazer esse exame, ele também está a deslocar para a delegacia de saúde para fazer esse tratamento e poder ficar distante de casa. Está bem, então, eu te agradeço a Leida Rodrigues, enfermeira de delegacia de saúde, você a disponibilidade, estou de Lima Noche no programa Show da Manhã, te explicar sobre essa questão da tuberculose, que é uma doença, sim, mas ele tem tratamento e ele é curável e pessoas devem estar alerta a que os sintomas mandam a enfermeira a Leida dizer-nos-lhe. Então, para toda a gente, um bom dia, tinha parte o Deir Santos e também de Gabriel Freitas. Bom dia.